A polícia civil deu cumprimento a mandados de busca e apreensão nas cidades de Cristino Castro e Palmeira e como resultado um suspeito identificado como Dozin foi preso em flagrante. Durante as diligências a polícia encontrou em uma residência na localidade de Salinas, na cidade de Palmeira, cocaína, balanças de precisão, munições de fuzil e uma grande quantidade de pinos que seriam utilizados para o fracionamento e venda da droga. Os pinos já estavam embalados para pronta entrega e no local a polícia também apreendeu uma motocicleta que seria utilizada para a distribuição dos entorpecentes.